Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, Namastê. Mensagem de Jesus Eu sou Yeshua, vosso Jesus, como queiram, e venho confirmar as palavras da minha mãe, como as do meu pai espiritual José, e como devem saber, não é outro, senão Saint-Germain. Eu sou o mestre e o instrutor de sempre, pois estou comprometido com minhas palavras, junto ao nosso Deus Pai e Deus a Mãe. Digo em verdade que as vozes se calarão, mas é necessário que alcancem um patamar mais elevado, podendo suportar as transformações que surgirão no decorrer do tempo. Amados discípulos, do meu amantíssimo coração, não é de hoje que venho semeando em seus corações. Falei do Pai e Mãe que está no céu, ensinei-os a orar. Embora a prece do Pai Nosso tenha sido modificada, perdendo a essência das palavras, mas é o meio de falar com amor absoluto. As palavras estão sendo repetidas porque a maioria delas se perdem pelo caminho, às vezes por descrença, outras por rebeldia. E ainda outras palavras que deixei como caminho se perdem, porque transferiram minhas verdades para os lábios dos ímpios. que gostam do ouro e da prata e acabam por modificar essa essência viva por meias palavras, de acordo com seus desejos e crenças. Mas prestem atenção. Eu sou o vosso mestre e gostaria muito que voltassem a crer nas minhas palavras. O eu sou é o único caminho. É o eu sou que poderá levá-los ao coração do único coração. O eu sou me ajudou a suportar o peso da cruz. Me ajudou na crucificação. Me ajudou na ressurreição. E ainda lhes informo que muito ficou sem explicação, porque, na verdade, não foi bem assim que minha passagem pela vida de todos vocês aconteceu. Pois havia, como hoje, um interesse político, um interesse religioso e interesses pessoais. E vocês ainda não estão despertos o suficiente para entenderem minhas palavras. Enquanto a verdade não acontece, amem a si mesmos, perdoem a si mesmos, sejam agradecidos pela misericórdia do amor absoluto, sejam luz onde quer que estejam e ajudem as crianças, ajudem os animaizinhos, ajudem o planeta a fazer também sua ascensão. Eu, vosso mestre Jesus, lhes digo, não desanimem se jogarem as redes de suas vidas no lado do rio e não conseguirem pegar peixes grandes. Arrisquem do outro lado do barco, aguardando a certeza que ela já caminha lado a lado com vocês. Assim, como chamei Pedro, Judas, Tomé, André, Felipe, Mateus, João, Lucas, Tiago e Bartolomeu, eu os chamo. Venham, sintam a minha presença, não como Jesus derrotado, morto numa cruz. Eu estou vivo, assim como vocês, e já descobri que eu sou um Deus em ação, e posso manifestar um amor absoluto, sem precisar fazer nenhum esforço. Façam o mesmo. A libertação está aí e não será através de ninguém que esta libertação acontecerá. Vocês serão libertos de seus sentimentos negativos, exercitando sem cansaço o amor, o perdão e a misericórdia. Os abençoo e os espero. Gratidão aos valentes guerreiros e amados discípulos. Não tenham medo. Eu estou aqui. Está escrito. É isso.